Agradeço meus irmãos e irmãs, é com grande alegria que estou aqui para refletir com você sobre o tema, o bom discípulo de Cristo escuta a sua palavra e a põe em prática. Por isso, convido você a acolher o Evangelho que será proclamado, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apaiaram peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceram a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, irmãos, neste evangelho, nesta pesca milagrosa, vemos aqui algo que talvez passe desapercebido de nós. É a fé de São Pedro. Essa fé expressa é uma fé que demonstra que, de fato, ele é um bom discípulo. Por quê? Porque ele escutou a palavra de Deus. Escutou com o coração, consentiu esta palavra e exigiu dele uma resposta, uma prática. Então ele faz ali um ato de fé. Em atenção, Senhor, a Tua palavra eu lançarei às redes. São Pedro, tendo passado a noite inteira no mar para pescar e nada tendo apanhado, voltando de mãos vazias com seus companheiros, encontra Jesus. E Jesus pede, então, que depois de ter ensinado o povo, que lancem as redes no mar. Vejamos que aqui, neste evangelho, a importância da palavra é ressaltada. O início do evangelho diz que um povo veio ao encontro de Jesus para ouvir a palavra. E Jesus ensina a palavra, ensina a verdade, manifesta suas graças na vida daqueles que desejam, sinceramente, se aproximar de Deus. E saem, de fato, dali alimentados, suas almas alimentadas e sua vida significadas por aquele encontro maravilhoso com o próprio Deus. E, seguindo a importância de acolher a palavra de Deus, temos agora o testemunho de São Pedro. que Jesus lhe dirige a sua palavra e pede que ele lance as redes no mar. E Pedro diz, Senhor, passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à Tua palavra, eu lançarei as redes. E o milagre se realizou. Portanto, todas as vezes que nós nos aproximamos da Sagrada Escritura, participamos da Sagrada Liturgia, da Santa Missa, e nos é dirigida a palavra de Deus, esta palavra, ao nos atingir, ao ser por nós acolhida, nos impele a uma resposta. Se a nossa resposta é uma resposta de fé, de fé no outro, que é o Deus, que é o próprio Deus, o Senhor que zela por nós, que nos ama, que nos quer bem, se nós consentimos a Sua palavra e, de fato, com a nossa ação, colocamos em prática aquilo que o Senhor nos pede, por mais que nos custe, talvez o Senhor nos peça para mudar de vida, nos peça para romper com o pecado, nos peça para acolher o nosso próximo, para amar mais o nosso próximo, diversos modos Deus vai nos falar quando estamos ao Seu encontro, no Seu encontro junto dEle. E, se nós consentimos, tenhamos a certeza de que Deus nos abençoará com as Suas graças divinas que santificarão as nossas almas. São as graças que nós precisamos para aquele momento e o Senhor nos dará, como Ele deu a Pedro, manifestando, portanto, através de um sinal concreto, visível e exterior, que foi o milagre da pesca, que houve a necessidade de ter um outro barco para ajudar a trazer tamanha quantidade de peixes. Então, foi uma pesca maravilhosa, tendo passado a noite inteira, sem nada a pescar, e, depois, diante dessa grande realidade, uma multiplicação e um milagre de ter podido recolher muitos peixes. Mas, vejamos, tem um lado oposto. Quando eu me fecho, a Palavra de Deus, eu nego que essa Palavra produza frutos em minha alma. Todas as vezes que a Palavra de Deus é dirigida a mim e que eu recuso obedecer ao Senhor, consentir ao Senhor aquilo que Ele me pede, eu, ao mesmo tempo, naquele momento, privo-me, me privo de receber as graças e as bênçãos de Deus. Eu não me santifico. Perdi a graça, perdi a oportunidade. E, de fato, desprezei a graça de Deus, desprezei o Senhor, desprezei os bens espirituais que Ele quis bondosamente derramar sobre mim, enriquecer-me. Então, isto é lamentável, quando muitas das vezes isso acontece conosco. Mas, vejamos que as graças de Deus vão para além das nossas expectativas. se nós achamos que o milagre dessa pesca milagrosa é o ponto máximo desse Evangelho, digo para você que não é. Vejamos, portanto, mais adiante a reação de São Pedro quando ele vê que Jesus realiza esse milagre. São Pedro diz Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apoiamos. Por causa da tua palavra, lançarei a rede. E Pedro, então, tendo visto esse milagre, pede para que o Senhor se afaste dele, da sua presença, porque ele é um pecador. Essa é a condição que nós devemos reconhecer diante de Deus, de quem nós somos e de quem ele é. Eu sou pecador, mas sou filho de Deus e ele me ama. Ele quer me enriquecer com as suas graças. Mas, o Senhor diz para Pedro, não temas, assim também como o Senhor diz para mim, para você, não temas, doravante, serás pescador de homens. Portanto, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, constituiu Pedro como seu apóstolo, do qual o Senhor constituiu como pastor do seu rebanho, para governar a sua igreja. E, portanto, irmãos, esta é uma graça maravilhosa de poder se colocar a serviço de Deus e trabalhar na evangelização, na santificação, na conversão dos pecadores. para além do exterior, Deus realizou na alma de Pedro uma configuração maravilhosa de ser sacerdote de Cristo. Para ser pastor, para governar a sua igreja, para santificar o seu povo. Por isso, por meio da igreja, todos nós nos abeiramos e recebemos graça sobre graça. Por isso, diante de Deus, diante de sua palavra, que Deus nos ajude a termos coragem de acolher a sua palavra integralmente, como Ele nos pede, e de colocar em prática, para que a nossa vida seja enriquecida de bens exteriores e também, fundamentalmente, daqueles bens interiores, do qual o próprio Senhor conhece e saiba do que nós necessitamos. Amém. Por isso, agora irei dar a bênção aos irmãos e irmãs. Louvado sejais, Senhor Deus, por este momento, pela alegria do encontro com a Tua Palavra, conceder aos vossos filhos e filhas a graça de acolherem sempre a Tua Palavra com honestidade e verdade, mesmo que custe, e por Tuas graças sejam santificados. De graves ao Deus, abençoa aos vossos filhos e filhas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.